Bem, boa noite! Aqui me informa que estou ao vivo. Mais alguém por aí? Espíritos de luz e das sombras se manifestem, se estão presentes. Olá, Timóteo! Boa noite! Você me ouve bem, Timóteo? Dê uma informação, por gentileza, se você me ouve bem, se o som está legal, se precisa melhorar. Posso aproximar um pouco mais ou não? Você me ouve bem, Timóteo? Me dê essa ajuda informando se meu áudio está bom. Ou alguém que esteja ouvindo. Alguém me ouve? Está me ouvindo, Timóteo? Olá, boa noite! Está me ouvindo legal? Bacana! Então, cumprindo o horário, eu fiz esse convite anteriormente para essa aula pública. Qualquer problema no áudio, por favor, me informe para tentarmos corrigir. E é um prazer falar com vocês. Esse aqui é o perfil Memearquia. Nós estamos, nesse momento, via Instagram. Temos esse convite, como eu disse, para uma aula pública. E o tema dessa aula é o capítulo 6 do livro Raízes do Brasil. Você não se confundiu. Memearquia não mudou para um perfil sobre agronomia ou agricultura. Nós ainda continuamos um perfil que trata de história, de cinema, de literatura, de uma forma mais contraída, com algumas pitadas de humor. Pelo menos nós tentamos. Mas que texto é esse ou que livro é esse Raízes do Brasil? Quem nos acompanha lá pelo canal, pelo YouTube, aqui também pelo Instagram, deve saber que nas últimas semanas eu tenho publicado uma série de vídeos lá no YouTube, em que em cada um desses vídeos eu trato de um dos capítulos dessa obra chamada Raízes do Brasil, que é uma obra da área de história ou da área de sociologia. Em cada um desses vídeos eu analiso um desses capítulos. Nós estamos aí de carreirinha discutindo ou eu estou explanando a obra Raízes do Brasil. Então é interessante que vocês, se não assistiram os vídeos, olhem lá no YouTube, procurem, entrem os primeiros vídeos que aparecem lá ou na playlist Obras e Autores, também na playlist História, vocês encontram esses vídeos em que eu trato cada um dos capítulos da obra Raízes do Brasil. E nessa aula de hoje nós trataremos, como eu disse, no capítulo 6, intitulado Novos Tempos. É o título da nossa aula de hoje. Como é uma aula, vocês têm a liberdade de mandarem questões, acenarem e nós paramos tranquilamente e vamos tentar responder as questões na medida do possível. Eu planejei um tempo de 45 minutos para essa aula, mais ou menos, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, e eu prefiro tentar responder as questões no decorrer da aula para que ninguém fique prejudicado nas questões. Caso não dê tempo para eu expor todo o capítulo, não tem problema, eu marco um outro momento, nós continuamos, eu posso gravar um vídeo específico sobre o capítulo e postar que nós, que vocês terão esse material disponível. Então, vamos lá, sexto capítulo de Raízes do Brasil. Voltando naqueles vídeos que eu anunciei anteriormente, é o primeiro deles em que eu trato do primeiro capítulo, além de tratar do primeiro capítulo, eu também faço uma explanação sobre a figura do Sérgio Buarque de Holanda, que é o autor de Raízes do Brasil. Então, lá eu falo da base teórica, em que fontes teóricas ele bebeu, por onde ele passou, o que influenciou o Sérgio Buarque para fazer, para escrever Raízes do Brasil, que é uma obra da década de 30, de 1930, da primeira metade do século XX. E eu não vou repetir isso aqui, você fica convidado a assistir esse vídeo. No final de contas, durante esta aula, eu vou aí dando algumas pinceladas sobre isso, mas se você quiser saber com maior profundidade, vá nesse primeiro vídeo do capítulo 1, lá no meu canal, minha arquia no YouTube, e você terá essa explanação mais aprofundada, logo no início do vídeo, sobre a figura do Sérgio Buarque de Holanda, e sobre, principalmente, a base teórica dele, e quais influências teóricas estão nessa obra Raízes do Brasil. Uma outra informação importante, que eu sempre digo nos vídeos anteriores sobre Raízes do Brasil, que, como toda obra, Raízes do Brasil é um livro datado. O que eu quero dizer? Ele foi escrito em um contexto específico e para um contexto específico. O livro, como eu disse, ele foi escrito na década de 1930, então, na primeira metade do século XX, com uma pesquisa em determinadas fontes históricas, principalmente relatos de viajantes, que era muito comum até meados do século XX e até mais à frente. Se escrever a história do Brasil é um livro sobre a história do Brasil, o nome já diz, Raízes do Brasil, não é de agronomia, nem de agricultura, é um livro de história e sociologia, sobre, como o nome já diz, a nossa base social, a nossa base cultural. Então, o Sérgio Buarque, ele usa, além de uma base teórica muito específica daquele momento, que vem da sua formação e por onde ele passou, ele também recorreu a fontes, a documentos, a fontes históricas específicas, principalmente esses relatos de viajantes. Que relatos de viajantes são esses? Homens que visitaram o Brasil em diferentes momentos, desde que os europeus começaram a vir para cá, e esses homens vão descrevendo o Brasil, falando sobre o Brasil. Então, ele se baseia nesses documentos. E também, em documentos oficiais, ou seja, as autoridades portuguesas que vêm para cá, autoridades administrativas, religiosas, eles estão descrevendo ou dando informações para a coroa portuguesa sobre o que estava acontecendo aqui. Então, com base nesses documentos, é que Sérgio Buarque escreve essa obra, Raízes do Brasil. E eu friso isso porque nós temos aí pesquisas posteriores a essa, que trazem luz ou trazem informações que atualizam essa discussão sobre o Brasil, sobre o Brasil colonial, sobre o Brasil imperial. É importante sempre olhar para uma obra e não entendê-la como uma portadora de verdades. Ela é um produto de uma investigação, se tratando de uma obra científica, no caso das humanidades. Então, o produto da investigação dele, com base naquelas fontes, é essa narrativa que nós temos aí, batizada de Raízes do Brasil. Que teve diferentes edições, que ela foi atualizada. Isso eu falo lá no primeiro vídeo, como eu disse para vocês. E essa primeira edição, que ela foi escrita em 1930, ela foi redigida, então, com base nessa documentação. Nessas fontes que são relatos de viajantes, como o Saint-Hilaire, que é um francês que veio para cá no início do século XIX, e outros, e também documentos oficiais. Então, do que a obra Raízes do Brasil ela trata? Como eu disse, eu acho que eu disse pelo menos, ela fala da nossa... Disse sim, lembrei aqui. Ela fala da nossa base social e da nossa base cultural, enquanto sociedade, enquanto país. Essa é a observação, ou essa é a discussão que o Sérgio Buarque está fazendo. E exatamente nesse capítulo 6, do que ele vai tratar? Quem não viu os vídeos anteriores, e não leu os capítulos anteriores, em vez de fazer toda uma longa explanação, atualizando os cinco capítulos anteriores, o que eu vou fazer? Durante a explanação, eu vou tentar fazer umas voltas, uns retornos aí nos capítulos anteriores, para que a gente possa saber em que solo nós estamos pisando. Então, para a gente compreender o capítulo 6, eu gostaria de ler um trecho, que está logo no início do capítulo. Não vou falar página exatamente, mas está logo no início. Uma outra informação importante, é que Raiz do Brasil, você encontra ele tranquilamente na internet, para baixar o arquivo do livro. Eu encontrei, quem quiser também que eu envie, coloque aqui pelo Instagram, ou lá quando eu postar no YouTube, ou me manda mensagem, eu posso mandar o arquivo também. Tem um livro completo, porque é um clássico da história brasileira, o Sérgio Buarque, ele é um dos grandes autores da história e da sociologia brasileira. É um outro aviso que eu faço, que esse vídeo não tem a presunção de esgotar a discussão sobre Raiz do Brasil, nem sobre o capítulo 6 de Raiz do Brasil, porque já tem, pelo tempo e pela relevância da obra, muitos estudos, muita produção, artigos, até teses e dissertações escritas sobre a obra Raiz do Brasil, sobre a obra de Sérgio Buarque de Holanda. Então, a minha pretensão é muito simples, muito rasteira, que é só fazer uma explanação didática do capítulo 6. Nada mais que isso. O interessante é que você leia a obra toda, e também, se você quiser indicação de leituras que discutem a obra do Sérgio Buarque, dissertações, teses, artigos, outros vídeos também, de outros pensadores, você me escreva, que eu tranquilamente mando para você. Então, é apenas um vídeo, uma aula didática, para termos um panorama, uma visão geral do capítulo 6. Então, voltando no ponto, fechando esse parêntese, eu gostaria de ler um trecho que está logo nas primeiras páginas do capítulo 6. E diz o seguinte, abre aspas, Cada indivíduo, aí eu tenho um salto, um espacinho, afirma-se ante os seus semelhantes, indiferente à lei geral, onde esta lei contraria suas afinidades emotivas. E eu quero que você guarde aí esse termo, emotivas, de emoção. Vou ler novamente, emoção, sentimento. Cada indivíduo afirma-se ante os seus semelhantes, indiferente à lei geral, onde esta lei contrariar suas afinidades emotivas. Então, nessa frase, nós temos duas dimensões aí. Nós temos a dimensão do indivíduo, que é a pessoa, ou sujeito, ou micro, ou peculiar. E nós temos a dimensão, em segundo lugar, do geral. A lei geral. Que lei geral é essa? Do que o Sérgio Buarque está falando de lei geral? Ele está falando de estruturas, ou contextos, ou circunstâncias que são abstratas, que vão para além do indivíduo, como a sociedade, o Estado, as instituições, a cultura. Tudo isso é geral. Tudo isso vai para além do indivíduo. Então, o que essa frase afirma? Que cada indivíduo, que cada pessoa, ele se afirma indiferente aos seus semelhantes, ou à lei geral, quando essa lei geral contraria suas afinidades emotivas. Mas é qualquer indivíduo? Não. Sérgio Buarque está discutindo o Brasil. Não do livro, é raízes do Brasil. Não raízes do Ocidente, ou raízes da sociedade humana. É raízes do Brasil. Ele está em busca de explicar como o Brasil de 1930, ou da década de 1930, funcionava. Ou seja, como que aquele Brasil de 1930 era Vargas, um governo autoritário. Como que aquele Brasil se configurou daquele jeito. Lembrando que Sérgio Buarque, as pinceladas sobre a figura dele que eu disse que eu faria, Sérgio Buarque, ele se apresentava como um sociólogo, como um historiador, mas no momento que nós podemos chamar de pré-historiográfico. O Sérgio Buarque não tinha uma formação específica em sociologia ou história. Ele era um homem do direito, que tinha passagem pelo jornalismo, que estudou em Berlim. Ele saiu da Alemanha quando a máquina nazista estava fechando, então ele saiu de lá. E na Alemanha ele teve contato com o pensamento do Max Weber. Com aquela teoria dos tipos ideais, com a famosa obra ética protestante, o espírito do capitalismo, que é um espelho para se entender raiz do Brasil. A todo momento o Sérgio Buarque está comparando a nossa trajetória brasileira, que é herdeira da tradição ibérica ou portuguesa, com a trajetória dos países de linha inglesa ou anglo-saxônica, ou seja, Inglaterra, Estados Unidos, que tiveram, quem leu a ética protestante, tente puxar da memória, uma formação naquela linha protestante calvinista, valorizadora do trabalho, da predestinação, enquanto o Brasil não teve nada disso. O Brasil, por outro lado, ele teve uma formação que bebeu na tradição lusitana, católica, e que ele descreve muito bem nos primeiros capítulos. Eu não vou fazer aqui porque vai tomar muito tempo. Veja os vídeos e melhor ainda, leia os primeiros capítulos. Então, é um jogo de espelhos a todo momento que quem leu a ética protestante olha para a raiz do Brasil e vê um contrário. É quase que um lamento do Sérgio Buarque. Olha, o Brasil, já o Brasil, já o Brasil não é assim, não é como os Estados Unidos, não é como a Inglaterra ou os países de influência calvinista. É uma outra história. Só que Sérgio Buarque, como eu dizia no início, ele era, já faleceu, ele era um profissionalmente homem do direito, do jornalismo, mas que estava aí se apresentando enquanto sociólogo. Então, como aquele tipo de intelectual daquele momento, ele estava tentando responder questões presentes. Ele estava tentando explicar o quê? As raízes do autoritarismo brasileiro, do Estado brasileiro não ser moderno, como o Estado inglês ou de outros países de influência calvinista. Ele tentava explicar as raízes da promiscuidade entre o público ou estatal e o privado. E onde que o Sérgio Buarque vai buscar essa explicação? Na história, no passado do Brasil, e até no passado medieval ou da idade moderna. Ele volta na Europa. Não à toa, o primeiro capítulo do livro de raízes do Brasil se chama Fronteiras da Europa. Ele começa a raízes do Brasil falando de Portugal. E foi muito comum, e é muito comum, se você abre os seus livros didáticos, é como se o Brasil tivesse nascido quando os portugueses chegaram aqui. De certa forma, foi isso. O Brasil não existia antes. O Brasil foi configurado. Isso aqui não se chamava Brasil. Mas a trajetória humana aqui, obviamente, começou muito antes, dezenas de milhares de anos antes da presença do europeu aqui. Mas Brasil, enquanto sociedade, essa sociedade de encontros, de etnias, de culturas, encontros conflituosos, a maioria das vezes, essa configuração era do século XVI para cá, que durante muito tempo foi o que importou para a historiografia, para os historiadores brasileiros e internacionais. E o Sérgio Buarque está nessa linha. Ele começa a falar do Brasil, antes do Brasil, mas não pelas sociedades indígenas que aqui estavam, ou das sociedades africanas que teriam seus descendentes trazidos para cá. Ele começa em Portugal, ou na Península Ibérica, se você ver o meu vídeo do primeiro capítulo, ou melhor ainda, ler o primeiro capítulo. Então, o Brasil, segundo o Sérgio Buarque, ele herdou essa tradição ibérica. E o que que marcou, segundo o Sérgio Buarque, principalmente essa tradição ibérica? Justamente, aquilo que ele explica no primeiro capítulo, é uma perspectiva de mundo, uma visão de mundo, centrada no pessoal. Mas no pessoal, não no sentido de indivíduo racional, como a leitura da ética protestante, ou da leitura weberiana. Mas uma valorização do pessoal, do pessoal enquanto do personalizado, enquanto das relações pessoais. Essa tradição que é trazida da Ibéria, ou da Península Ibérica, pelos colonizadores para cá. O indivíduo, ele baseia, ou a sociedade brasileira se constrói com base em relações que são pessoais, em que o máximo em que o indivíduo vai, dos seus relacionamentos mais concretos, é a dimensão familiar. Essa família de consanguínea, mas também essa família de agregados. E, segundo o Sérgio Buarque, essa forma de relação social moldou todas as outras relações na sociedade brasileira. Eu estou viajando o argumento dele, pessoal. Não estou dizendo que isso está certo, não. Estou expondo o argumento dele, lembrando que existem diversas outras discussões posteriores sobre a formação no Brasil. Temos outras raízes do Brasil, muito para além daquelas que o Sérgio Buarque apresenta. Mas vamos ficar nas raízes do Buarque. Então, para ele, essa relação personalizada, familiarizada, que é baseada na emotividade, e lembrando que emotividade aqui, pedi para vocês guardarem essa palavra, não é emotividade. Quando a gente pensa em emotividade, a gente lembra de carinho, afeto. É isso e mais um monte de coisa. Dentro da emotividade, tem o afeto, tem o carinho, mas tem a raiva, tem a explosão, tem o cacete, tem a briga, tem a agressão. E essa é a emotividade que, segundo o Sérgio Buarque, ela é cristalizada naquele modelo de família patriarcal. Eu falei que voltaria aos outros capítulos, ele fala isso nos capítulos anteriores. E essa família patriarcal, que é aquele modelo de família com o paterfamílias, um grande proprietário de terras que é dono de uma enorme extensão de terras produtivas, com escravos, uma família numerosa, uma propriedade que tem capela, que tem uma série de serviços dentro dela. É nesse modelo de família, segundo o Sérgio Buarque, é que irá modelar as demais relações sociais. Então ele vai descrever que quando o Brasil vive um choque de modernização, que acontece, segundo ele, no século XIX, com a vinda da família real, depois o dinheiro do café, algum surto industrial lá, por exemplo, com o Mauá, os descendentes dessas famílias patriarcais é que vão ocupar essas novas funções abertas, criadas por essa modernização. Então ele coloca que essa modernização é uma modernização que é corrompida, digamos assim, por essa estrutura paternalista. Ele tem essa visão, que é uma visão, uma leitura weberiana, que trabalha com a ideia de que o Ocidente transicionou de uma cultura, de uma sociedade tradicional para uma moderna, só que no caso brasileiro, essa transição ficou no meio do caminho. O nosso Estado não é um Estado moderno, o nosso Estado é um Estado em que uma burocracia autônoma e impessoal, como é a burocracia do Estado moderno, não se desenvolveu por conta dessa nossa modelagem nessa família patriarcal. Então, por mais que, como eu disse lá no vídeo, desse capítulo da família patriarcal, nós temos pesquisas posteriores que mostram que houve uma série de outros modelos de famílias. Famílias, por exemplo, de livres pobres, em que homens e mulheres trabalhavam, marido e mulher, ou cônjuges, trabalhavam juntos na roça, e aquele poder do marido não era tão superior assim, porque a situação de carência material fazia com que homens e mulheres estivessem lado a lado ali capinando. Havia as famílias de cativos, as famílias de escravizados, que eram um outro modelo de família. E ele concentra os seus esforços, o Sérgio Buarque, em afirmar a família patriarcal, que nós não negamos, que tem uma influência, mas, repito, a obra dele é uma obra datada. Houve outros modelos de família posteriormente. Mas, para a nossa explanação aqui, para o Sérgio Buarque, esse modelo de família legou, deixou para a sociedade brasileira, ou, vamos refazer, encharcou a sociedade brasileira com altas doses de emotividade. Lembrando que essa emotividade pode ir do carinho até a fúria. O mesmo paterfamílias que é generoso com o cativo e dá a ele uma alforria de um dia santo, ele pode, num outro dia, espancar um outro cativo ou estuprar uma cativa. É o mesmo senhor que pode ter dimensões de afeto para uma filha ou obrigá-la a casá-la. Essas peculiaridades estão sob esse guarda-chuva da emotividade. E que, segundo o Sérgio Buarque, voltando para essa frase inicial do livro, fez com que fosse moldada essa persona, esse arquétipo do brasileiro, em que o brasileiro, o sujeito brasileiro, ele nunca se submete a uma lei geral do Estado ou da comunidade, se essa lei, se essa ordem, se essa determinação, se essa organização, ela for contra essa sua dimensão pessoal, essa sua pessoalidade. Então, enfim, o que o Sérgio Buarque está dizendo? Que o brasileiro, que é essa visão que ele tem do brasileiro naquele momento, e depois que ele continua essa obra, ela é reeditada, tem 20 e poucas edições, salvo engano, posteriores, com pouca alteração, o brasileiro, ele se caracteriza por essa emotividade. Não à toa o capítulo anterior, que é o homem cordial, e esse cordial é muito mal interpretado, que a pessoa entende como cordialidade, nesse caso aqui, como gentileza, polidez, educação. Teve até uma frase de um jornalista, o brasileiro não é cordial, o brasileiro é cordial, ou não é cordial, não me lembro. E usa-se muito atualmente a expressão caiu a máscara da cordialidade brasileira, mas o Sérgio Buarque, se você ler o capítulo ou ver meu vídeo sobre o homem cordial, cordialidade para o Sérgio Buarque não é polidez, não é educação, não é gentileza. Cordialidade é praticamente um sinônimo de emotividade. Então, quando ele diz que o brasileiro é cordial, o Sérgio Buarque, ele está dizendo que o brasileiro é emotivo. Então, é super importante vocês lerem esses capítulos anteriores, ou pelo menos assistirem os meus vídeos, porque neles é apresentada essa ideia da família patriarcal que ele desenvolve, que ele puxa lá do Gilberto Freire, ele até cita o Gilberto Freire, essa ideia do homem cordial ou da emotividade, isso tudo ele discute anteriormente. Para nesse capítulo Novos Tempos, em que ele fala principalmente da política, ele está praticamente podemos dizer assim dando um tabéfio, um tapa na cara do brasileiro. É um capítulo quase, na minha leitura, me corrija se eu estiver enganado, é quase um capítulo panfletário em que o Sérgio Buarque ele faz isso anteriormente, mas aqui de maneira mais condensada, mais intensa, ele joga no ventilador a leitura que ele tem sobre o brasileiro. Então que brasileiro é esse? Ou como que se construiu a persona do brasileiro que é firmada, que é erigida sobre essa dimensão da emotividade? Então ele fala aí uma série de situações que se originam desse mesmo ponto. O fato do brasileiro que é cordial no sentido de ter altas cargas de emotividade, por conta dessa emotividade que vem do modelo de família patriarcal, ele não se submeter à lei geral alguma, só se essa lei geral for de acordo com esse interesse emotivo, personalista ou personalizado, o que nós temos nisso? Para o Sérgio Buarque, pelo brasileiro ser assim, é dificílimo para o brasileiro se aplicar de boa vontade por interesse próprio sem ser empurrado, é muito difícil que o brasileiro se aplique a objetos que são exteriores, que são externos, que são gerais, a tal da lei geral que ele fala anteriormente. Então, ele vai colocando uma série de circunstâncias que ele entende que explicam ou que provam, vamos dizer assim, essa incapacidade do brasileiro em se submeter a estruturas ou circunstâncias ou conjunturas ou projetos que são gerais ou que são nacionais. Ele discutiu isso lá atrás, lá no primeiro ou no segundo capítulo que tem uma parte interessantíssima que ele diz o seguinte, o fato da nossa tradição social fazer de nós indivíduos muito focados no próprio eu personalista que o nosso máximo de contato se dá na família enquanto agregados e consanguíneos faz com que e essa parte é importantíssima que nos ajuda a entender a leitura política do Sérgio Buarque faz com que no Brasil como em Portugal que é o nosso pai cultural na leitura do Sérgio Buarque a coesão social só aconteça e isso abre aspas por meio de um poder altamente centralizado como as ditaduras militares lembrando que a primeira edição de Raiz do Brasil foi escrita no momento do Estado Novo lá na era Vargas então ele está com a perspectiva de Vargas do poderio de Vargas do governo autoritário de Vargas do governo personalista de Vargas e ele entende que o Brasil por essa formação desses sujeitos que são que tem a sua perspectiva de união coletiva no máximo no ambiente familiar por o Brasil ser assim nós não conseguimos uma união em nível nacional como os países de herança protestante conseguiram que segundo ele tem uma ética do trabalho de culto ao trabalho que se submetem a essa visão geral ou essa visão de projeto nacional então o Sérgio Buarque ele está no esforço nesse livro de explicar ele não diz isso obviamente mas o esforço dele é explicar por que o Brasil deu errado na perspectiva dele por que o Brasil ele não tem coesão nacional por que o Brasil não tem um projeto nacional por que o Brasil precisa para ter coesão de ter um poder forte centralizado para unir as pessoas e não algo que seja cultural então ele está explicando isso na leitura que ele faz então ele está tentando responder uma questão presente presente para ele e presente para nós também uma série de reflexões aqui que são importantes para nós não que essas reflexões respondam esses problemas que temos no presente mas temos algumas atualidades a gente se reconhece um pouco na leitura pelo menos os problemas alguns são os mesmos temos outros mas alguns problemas brasileiros ainda são os mesmos do Sérgio Buarque a ideia de a nossa dificuldade de construir um projeto nacional as nossas dificuldades com a democracia que ele coloca aqui tem um ponto interessantíssimo que ele fala que a democracia no Brasil ela foi um mal entendido que a democracia no Brasil que é um outro elemento que ele coloca para explicar essa nossa dificuldade de submeter a uma ordem geral então ele coloca o que é a democracia no Brasil a democracia colocando nas palavras deles foi uma importação aí abre aspas de uma aristocracia ou seja de um pequeno grupo poderoso economicamente politicamente socialmente e semifeudal ou seja ele tem na cabeça aquela leitura ainda de que o Brasil ele se encaixa naquela transição história antiga medieval e dentro dela uma visão de feudalismo pelo fato da sua perspectiva agrária e essa essa aristocracia rural e semifeudal importou essa democracia e adaptou essa democracia aos seus próprios privilégios então para ele esse é o nascimento da democracia brasileira e ele vai citar que pontos para o nascimento dessa democracia a independência 1822 e a proclamação da república 1889 como momentos em que o povo não esteve presente como sendo momentos em que quem tocou a máquina quem fez o processo andar foram as elites ou os grupos dominantes é que fizeram aquilo andar e é uma perspectiva que a historiografia por muito tempo utilizou eu tenho até alguns vídeos que eu trato sobre independência em que eu mostro até minha tese de doutorado foi sobre independência e que eu mostro como que outros grupos para fora dessas elites ou grupos dominantes estavam ativos havia projetos diferentes ali acontecendo essa visão de que o povo assistiu bestializado tem até o livro do Zé Murilo os bestializados não é bem assim que é uma visão que o Sérgio Buarque tem aqui e ela já foi já é defasada podemos dizer assim se nós olharmos por exemplo para a primeira república será que foi como o Sérgio Buarque repete aqui foi um o povo estava bestializado tá teve o Deodoro levantou a espadinha 15 de novembro lá e ok proclamou a república só que a primeira república ela foi marcada por uma série de revoltas de gente pobre pretos pardos que estavam questionando aquela ordem então o povo ele não estava tão bestializado assim né o negócio é que essa historiografia se apegou a muito a esses momentos a esses eventos é o 7 de setembro o 22 o 1889 e essa temporalidade o povo as pessoas a comunidade estava em outras temporalidades e para o Sérgio Buarque é é indica que o Brasil ele não tem essa coesão que o povo estava ausente desses momentos inclusive da construção de uma democracia lembrando que o Sérgio Buarque ele tem em mente repetindo como eu repito em todos os vídeos ele tem em mente a trajetória dos países ou das nações de influência calvinista ele está pensando na Inglaterra que teve lá a revolução inglesa que construiu as bases para a democracia monárquica ele está pensando nos Estados Unidos só que e o que ele pensa antes disso esses locais segundo ele foram locais em que a comunidade construiu um projeto nacional por ter uma cultura que levava essa coesão cultura essa calucada na ética protestante ou na religião calvinista e houve essa coesão social mais ou menos Sérgio mais ou menos pouco menos Sérgio porque se nós olharmos para os Estados Unidos por exemplo que comunidade era essa os Estados Unidos eles nascem como uma república em que alguns dos seus estados a escravidão era presente os Estados Unidos nascem como uma república e eu tenho um outro vídeo aqui no canal lá no canal no Youtube que eu falo disso em que os negros e negras vão ter seus direitos civis consolidados só na segunda metade do século XX sendo que a dependência foi na segunda metade do século XVIII 1776 então essa tal coesão lá nos Estados Unidos pelo menos talvez rolasse entre os grupos brancos os grandes fazendeiros que botaram a escravidão até no hino nacional tanto que teve protestos durante o governo Trump de jogadores que fizeram aquele gesto com a mão levantada semi-ajoelhado ou seja o Sérgio Buarque ele tem uma leitura em certos pontos meio como eu posso dizer meio meio apaixonado não chega a ser apaixonada mas ele tem uma admiração pela trajetória dos Estados Unidos pela trajetória inglesa por serem países desenvolvidos em termos de economia de progresso só que é preciso também mencionar essas contradições desses locais como no caso dos Estados Unidos que nascem como uma república escravista que permite um acesso às armas para a defesa da propriedade enquanto propriedade escravizada enquanto seres humanos escravizados então no caso brasileiro o Sérgio Buarque entende que a nossa trajetória foi outra como nós não tivemos essa coesão que segundo ele aconteceu nesses outros países de tradição calvinista houve necessidade de um poder centralizado forte pelo poder das armas fazer a unidade acontecer então nós olhamos para o Brasil Imperial nós temos as revoltas regenciais ou provinciais focadas pelo governo central do Império da República uma série de revoltas também no início centralizadas o governo Vargas que reprime também revoltas em diferentes locais então é esse poder centralizado que dá coesão à comunidade Brasil a sociedade brasileira porque nós não temos isso arraigado enquanto cultura enquanto sociedade então isso é um indício de como que voltando ao início da nossa aula e o início do capítulo o brasileiro segundo o Sérgio Buarque não tem essa submissão a uma lei ou a lei gerais porque ele é guiado socialmente ou pela sua tradição cultural a satisfazer a essas exigências da sua persona da dimensão do pessoal ou no máximo do familiar então ele apresenta outras situações a gente está caminhando para o final mas só para a gente marcar aqui ele apresenta outras situações que mostram como que o brasileiro ele tem essa disposição para não submissão a essa organização geral ou comunitária ou social então ele coloca por exemplo que o brasileiro ele rejeita isso é o Sérgio Buarque falando atividades que sejam morosas ou monótonas ou que exigem uma disciplina isso ele já falou anteriormente ele entende que o Brasil a cultura brasileira ela não é fincada num culto ao trabalho como quem adivinha as culturas de influência calvinista aquela ideia da ética protestante de que a disciplina para o trabalho é um sinal da minha predestinação e o Brasil não teve nada disso a nossa tradição é católica então não havia esse culto ao trabalho então ele percebe no Brasil que se nós olharmos a nossa parte estética que a produção artística a produção industrial mecânica segundo ele o brasileiro não é dedicado ou raramente se dedica a esse trabalho que exige essa disciplina ele quer resultado rápido isso lembra lá da metáfora do semeador e do ladrilhador tem um capítulo com esse título que o semeador é aquele que joga a semente e ele pouco faz pensando na agricultura lá do século 16, 17 ele espera a semente o ladrilhador quem é o ladrilhador é aquele que põe ladrilhos tem a música se essa rua se essa rua se essa minha eu mandava eu mandava ladrilhar e não ela brilhar como a gente canta errado então ladrilhar é colocar ladrilhos então o ladrilhador ele é um construtor uma atividade que exige uma intervenção maior do que a do semeador então pro Sérgio Buarque o português e de continuidade o brasileiro ele não é um construtor ele é um semeador porque eu já trabalhei de servente pedreiro mas a obra é algo que exige disciplina medição técnica é algo não que a agricultura não exija mas na metáfora viajando a metáfora do Sérgio Buarque o semeador é aquele que espera e o construtor é aquele que precisa continuamente intervir na sua obra no seu processo para que ele chegue ao fim e segundo ele o brasileiro não é assim ele até entende que a nossa cultura intelectual ela é marcada pelo bacharelismo o que seria isso? você que leu o texto a ideia de que um título de um curso superior seria suficiente mesmo que eu não tivesse uma profundidade vinda desse título seria suficiente para fazer o que? para eu galgar cargos ou títulos ou funções principalmente na administração pública porque o Estado brasileiro na leitura dele em parte eu concordo com ele ele não é um Estado na perspectiva de um Estado moderno e qual uma das principais características do Estado moderno nessa leitura weberiana? é um Estado em que a burocracia ou seja o seu corpo de funcionários ele é impessoal ou seja autônomo em relação à política e onde que existe isso? em lugar nenhum do mundo porque o Max Weber trabalha com a ideia de tipos ideais ou seja com conceitual se nós olharmos com uma lupa em todos os regimes políticos do planeta nós em todos eles encontraremos intervenções políticas na burocracia mais ou menos nós encontraremos em alguns lugares mais ou em outros lugares menos cada um os que seriam mais próximos desse tipo ideal tem mecanismos mais desenvolvidos para garantir essa impessoalidade e segundo o Sérgio Buarque o Brasil naquele momento não havia alcançado isso posteriormente ele alcançou não que seja pleno mas a ideia do concurso público da estabilidade ela permitiu um alto grau dessa impessoalidade independente do governo que se estabeleça a máquina pública tem autonomia para prestar serviços ou implementar as políticas públicas o Sérgio Buarque ele viu isso em parte mas ele não viu na totalidade os mecanismos de controle que são peculiares ao Brasil então esse bacharelismo segundo o Sérgio Buarque é um indício de como que o brasileiro na leitura dele não tem essa disposição a abraçar essas tarefas mais amplas mais gerais que exigem esse esforço e exigem essa disciplina só para a gente fechar o tempo aqui encerrou que eu prometi os 45 minutos mas é um ponto importante quando ele fala do bacharelismo perdão e também dos intelectuais é de que ele entende que os intelectuais brasileiros nessa perspectiva bacharelista ou seja de titulação enquanto título enquanto algo que seja uma projeção para um cargo público ou para uma função maior na sociedade segundo ele levou esses intelectuais a serem separados da sociedade separados de que forma tanto pensando em situações ou tendo pesquisas ou reflexões que não tem a ver com o cotidiano das pessoas e ao mesmo tempo entendendo esses intelectuais que o seu saber era uma forma de distinção social não apenas para alcançar aqueles cargos públicos ou outras posições que eu mencionei mas então mas também enquanto saber algo que me coloca acima enquanto algo que me coloca para além das demais pessoas que não tem aquele saber e ele vai mais além quando ele fala por exemplo do romantismo segundo ele não apenas essa perspectiva mas uma ideia de desprezo pela vida de desprezo pelo cotidiano ele entende isso lembrando pessoal que aqui é uma explanação rápida e rasteira da perspectiva do Sérgio Buarque sobre essa essa esse perfil do brasileiro que ele entende que está descrevendo como eu disse no início é uma obra datada nós temos pesquisas posteriores que mostram outras leituras sobre essa nossa trajetória no tempo e mostram que o Brasil tem outras raízes para além dessa da família patriarcal para além da tradição portuguesa para além da nossa herança rural que é o título de um outro capítulo então convido você a no meu canal no youtube eu tenho uma playlist sobre a história do brasil são vídeos só sobre a história do brasil então você fique à vontade que eu apresento outras leituras sobre a nossa própria história fique convidado a assistir só botar minha minha arquia lá no youtube e se servir e também se vocês quiserem eu posso indicar textos artigos teses livros que tratam que renovam essa leitura do brasil para além do sérgio buarque então para agora essa era a minha proposta como eu disse seriam 45 minutos são 18h48 não houve perguntas mas como eu disse vocês podem me contactar pelos canais de minha minha arquia obrigado a quem esteve presente espero que tenha sido proveitoso e a gente continua se vendo pelas redes sociais um abraço para vocês se cuidem saúde para nós e até a próxima tudo de bom tchau tchau tchau